E fala alelinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez quero entrar mais um episódio da nessa série Break Me E mano, se você gosta dessa série, já deixa aquele like boladão pra eu estar continuando trazendo essa série E mano, não esquece de confirmar a descrição aí, porque lá estão todas as minhas redes sociais também E também, velho, clica no sininho pra você não estar perdendo nenhum vídeo meu Porque atualmente eu estou passando, acho que três vídeos por dia, se não me engano Não sei, mas dá uma confirmada aí que é às dez da manhã, às duas da tarde, que é a certeza desses dois horários E às cinco da tarde, que é às dezessete horas, beleza? Eu conto com a ajuda de vocês e com o like de vocês também E mano, bora começar aqui, porque esse episódio tem bastante coisa que a gente está fazendo Continuar nossas produções e produções aqui Primeiro, eu quero só dar uma olhada aqui aonde está os meus carvãos Meus carvãos e minhas coisas Eu não lembro de pôr minhas coisas Minhas coisas, gente Nossa, eu tinha um stick aqui, gente Minhas coisas, não lembro de pôr minhas coisas Deixa eu pôr aqui essas coisas aqui Ah, eu queria achar Hum, eu não lembro de estar Ferrou Ferrou, eu não lembro de estar minhas coisas Deixa eu guardar isso aqui, guardar todos esses aqui Eu não lembro aonde está o meu negócio de Ah, está aqui, está aqui Está aqui, ok, ok, ok Está aqui, esse aqui está aqui Eu preciso pegar isso aqui Só um desses aqui já adianta Já é mais que o suficiente Para nós botar o nosso trem para funcionar Aqui que eu quero construir outra coisa aqui do ladinho Que vai ajudar muito e vai fazer todo sentido Com o negócio Agora a nossa maquininha vai começar a limpar aqui Beleza, vai começar a limpar já Eu quero mostrar aqui para vocês também, galera Como é que ficou a nossa área de treinamento Olha como está ficando, está ficando bom, hein Quero dar mais uma decorada Colocar mais algumas coisinhas básicas aqui E tem outras coisas aqui também Que eu fiz, mano Olha só como está ficando, velho Eu tenho que colocar aqui os heróis Mas aqui eu vou colocar outro Eu vou colocar esse aqui Essa Frozen Essa Frozen aqui em cima Eu vou deixar essa Frozen por enquanto aqui Por enquanto a Frozen vai ficar aqui Opa, não é a botinha da Frozen Isso aqui é do Batman Cadê a botinha da Frozen? Aqui Beleza, agora sim, está bonitinho Mas, enfim, precisa de dois heróis por ali, mano Esses dois heróis tem que ser muito mais Muito importante Tem que ser uns heróis muito bons mesmo Eu dei mais uma minerada E consegui pegar mais algumas aqui Nossa, o que eu falei? Enfim, é o Batman que eu vou fazer aqui agora Porque o Batman é bom Beleza Ah Tem o Capitão América Tem Mano, tem que pôr o... Será que eu pôr o Death Punt? Ah, tem o... Tem o que nós conseguiu também O Flash, né, mano? O Zoom que nós perdeu também, mano Como eu posso esquecer do Zoom? Vamos pôr o Zoom aqui também, velho Vamos precisar do Zoom Porque o Zoom ele é... Nossa, faltou 10, velho Faltou 10 10 pra completar o Zoom, mano Se não me engano, eu devo ter em algum baú meu perdido Eu já dou uma conferidinha rapidão ali Pra ver se nós não tem Que com certeza eu devo ter Então vamos pôr aqui O Batman Já está completo O Batman É... E... Cadê a calça do Batman? Calça do Batman! Cadê a calça do Batman? Aqui, a calça do Batman Olha só o Batman aqui, mano! Você tá ficando bonito, hein? E aqui vai ficar o... O Zoom, mano O Zoom vai ficar aqui, velho Olha só, mano Como tá ficando Se falta o capacete do Zoom Ele do lado do Zoom vai ficar o Flash Mano, e aí finalizou uma boa parte dos nossos heróis, mano Só que agora eu preciso... Eu preciso dar uma confirmadinha Onde que eu tenho mais daqueles negócios bons, mano Eu lembro que eu tinha, mano Só que eu não lembro aonde Mas eu lembro que eu tinha Depois nós vamos dar uma conferida nisso Que agora nós precisamos ir lá pro Nether, galera Nós precisamos ir lá pro Nether Por quê? Porque eu quero fazer aqui Vocês vão ver que tá tudo estranho daqui O que que eu pretendo fazer aqui? Deixa eu só matar essa saranha aqui O que que eu pretendo fazer aqui? Aqui eu pretendo fazer, do lado Uma fábrica de poção de força Poção de visibilidade Poção de velocidade Pra tudo nós usar na hora do crime, tá ligado? Acho que vai ficar da hora Porque aqui tem o treinamento E aqui do lado, logo Vai ter o outro negócio aqui De poção de força Dá pra nós emendar as nossas academias Vai ser tipo acadêmicos, tá ligado? Vai ser um negócio muito da hora Então vamos vir aqui rapidão No Nether Que nós precisamos achar aquelas plantinhas Pra poções Que é a mais importante de tudo Nós precisamos dela Porque sem ela não tem como Aproveitar que nós podemos voar Eu tô usando minha armadura de fogo Eu posso passar na lava Posso fazer o que for Que eu não bugo E eu não morro Então isso é ótimo Eu preciso achar o quê? Aquela fortaleza Mas pra isso Eu preciso marcar O spawn aqui, mano Se não Spawn não É o negócio aqui, mano O iPoint O iPoint Igual tem de Preciso marcar o iPoint aqui, mano Preciso não marcar o iPoint aqui Se acontecer algum desastre Aí azedou, mano Beleza Tem o iPoint aqui Caso eu precise, não é mesmo? Pra nós voltar pra casa Senão nós se perde aqui Não se acha Aí complica tudo E rebenta a boca do balão Rapaz do céu Fazer Shazam No dia Do dia lá, mano Tô esqueci lá O dia do crime Mas preciso achar uma fortaleza Ou aquelas plantinhas mesmo Só que eu quero viajar Aquelas plantinhas aqui, né? Duvido muito Normalmente ela só tem fortaleza Até onde eu sei, né? Eu não sei Como aqui tem vários mods Várias coisas Pode ser que apareça em outro lugar também Não sei Ui, tem um zumbi ping Deixa eu já descer aqui já Quero ficar em um lugar amplo Pra eu poder enxergar bem O problema é que eu não tô achando, mano O problema é que vai ser difícil De nós achar isso aqui, velho Mas deve ter Não é possível não ter uma fortaleza Nem um Nether, tá ligado? Tipo um Nether Nether tem fortaleza Agora acho que não tá aparecendo Porque o Nether Aqui apareceu Fortaleza, beleza Nós só precisamos torcer Pra quê? Pra que nela, né? Tenha o que nós precisa Só preciso achar Como é que o Nether nessa fortaleza Ahn Tem negócio pra descer Tem aqui Não, tem aqui pra subir É, essa fortaleza aqui É meio mechuruta Meio mechuruta ela Não gostei muito dela não Chega meio blam, blam Vocês acharam É meio blam? Eu achei meio blam Se não dá pra arrebentar A boca do balão, meu parça Não dá Como é que nós chegamos Na noite do crime E falamos assim Chora, maluco Não tem como, mano Sem o nosso negócio Aí meio que é complicado Opa, aqui tem um baú Não, opa Vou pegar a cela de cavalo Aqui porque Cela de cavalo, né, mano Vai que nós Que eles vão pegar um cavalito Pegar um cavalito Nós já tem uma celita Hum, não vai ter aqui, mano Sério, velho Achamos uma fortaleza Fracassada Essa é a fortaleza Fracassada Deixa eu pegar aqui Minha Minha super drill Deixa eu quebrar aqui Ver se Não, aqui tem lava Peraí Não, mas normalmente Fica atrás de escada Não é mesmo? Fica atrás de escada Normalmente essas coisas É, eu vou ter que achar Outra fortaleza Essa aqui Faiou Essa fortaleza Faiou Faiou na missão Na missão de Dar os negócios pra nós, mano Não gostei Se eu puder destruir Essa fortaleza Mas não tem problema Vamos procurar outra fortaleza aqui Porque, tipo Mano, eu preciso muito Dessas plantinhas Pra começar a fazer A produção de Produção de poções Tá ligado? Pra nós ficarmos fortes, mano Porque imagine Com armaduras e conas Tipo, super velocidade Com Daí eu uso uma poção Super força, mano Aí, velho Arrebenta Ou Uma que tem muita força Eu coloco uma Super velocidade Pra complicar a vida do cara É, mané Então tem tudo isso Deixa eu continuar pra cá Pra ver se nós Acha a fortaleza Mas tá bem difícil A fortaleza Ó, bom que já tem Essas terrinhas aqui Já vou pegar aqui Essas terrinhas Porque eu sei que Ela nós precisa Pra nascer Então já vou pegar aqui Porque vai que Onde eu acho Tem pouco Pelo menos aqui Nós já conseguimos Um tanto de terrinha E já fica suavão Um tanto aqui Quanto que eu peguei? Não sei Deixa eu ver Hum 29 Vou pegar aqui A gente sempre tá bom Já de terrinha Que já ajuda bastante Pra nós Pra terra das almas Das almas, moleque Você é louco Você é louco, tio Você viu? Chora, maluco Terra das almas Deixa eu vir aqui Hum Vamos ver se nós Conseguimos achar Mais alguma coisa Não é possível Não ter uma fortaleza aqui Isso aqui tá errado Não, tá errado isso aqui Meu parce Tá errado isso aqui Tá muito errado Muito errado Muito errado Muito errado Alô, Creepers Uh Esses são capetinhos Nossa, são capetas mesmo Mata Mata O que que eles dropam? Carne de... De... De que é isso aqui? Você é louco Você é louco Sai, sai, sai Creepers Você é louco Você é louco, tio Mas tem uns capetinhos aqui, mano Que doideira é essa, meu parceiro Que doideira é essa? Que doideira Mas enfim, vamos continuar aqui Que nós precisamos procurar as nossas poções Mano, tá difícil, velho Sabe que não vai ter fortaleza, mano? Não, isso não existe, velho Até teve fortaleza ali Porém Aquela fortaleza ali É uma desgranha, né, mano? Não tinha nada Fortaleza é desgranha Eu quero achar as poções Hum... Pera aí, se eu não me engano Tem outro lugar que pode ter poção Que é a Nora Spawn Que é aquele onde tem os Blaze E aqueles Naruto Se eu não me engano Lá tem Se eu não me engano Lá tem, galera Confirma aí pra mim Nos comentários Se lá tem Se tiver, velho Já arrebenta a boca do balão aí Pra eu estar vendo Deixa eu entrar aqui Nessa fortaleza aqui E... Talvez aqui Tem alguma coisa Ou não Beleza Entrei dentro de uma fortaleza aqui Essa aqui é diferente, eu acho Acredito Espero eu que seja diferente Não é mesmo? Deixa eu pegar umas Glowstone Que vai com dinheiro Não é preciso Não, para de ficar pegando essas coisas Que Sky? Foco no objetivo, Sky? Foco no objetivo? Ah, meu parça Fortaleza horríveis Horríveis? Fortaleza? Eu aqui procurando poção Opa, eu consigo dar uma bugada Eu quero bugar de novo Porque assim, às vezes Com a bugadinha A gente consegue ver Não consigo bugar Mas tudo bem Não tem problema Continuando pra cá Mano, não é possível, velho Não é possível uma coisa dessa Que não vai ter Mano, que coisa horrível Que coisa horrível Não vai ter, mano Não, aí, velho Aí você vê o meu azar, né? Aí você vê o meu azar Não vai ter, mano Nossa, eu vou ter que ficar procurando 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 Não é possível isso, velho Eu nunca vi uma coisa dessa É muito azar, mano E aí, Guest? Bom? Então, Guest Tô tendo uns problemas aqui, velho Olha o tamanho dessa fortaleza aqui, velho Ah, não É impossível Não, é impossível Não ter Não ter Um negocinho Um, um, um Não, não, não Isso não existe Não, isso é uma coisa que não existe Opa, 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 opa Ah, eu vi que esse negócio vermelho já Ah, tem, tem, tem Ah, sabia, mano Ô Cê é louco? Não ia fazer sentido Negócio desse tamanho Não tem nada, mano Ô, qual foi? Aí é pra arrebentar a boca do balão mesmo, né? Cê é louco, tio? Deixa eu pegar aqui Pega, pega, pega tudo Pega tudo Porque não é preciso de tudo Tem mais aqui do outro lado? Tem, beleza, mano Vou conseguir fazer poção de força, cara Várias poções Ainda vai conseguir fazer, mano Ótimo, ótimo Isso é ótimo, velho Isso é ótimo Muito, muito, muito bom mesmo Nossa, dá pra descer mais, mano Fortaleza doida Ih, tem um Tocos Aqui, ó Tem mais Tem mais aqui, mano Aí, velho Sabia que eu nem ia conseguir achar, mano Para, mano Sempre tem nos fortalezas, velho Só aquela lá mesmo Que foi azar da vida mesmo Aí acontece Sempre tem uma que é azar da vida, não é mesmo? E aquela foi o azar da vida Não sei o que eu tô falando Mas ela é o azar da vida Deixa eu ver se tem alguma coisa, não? Então vamos subir aqui Subir com a nossa super, hiper, mega picareta Beleza Deixa eu ver se aqui eu já tenho saída Tenho Agora vamos voltar pra casa, mano Ih, fortalezona Falou Conseguimos o que nós conseguia Beleza Conseguiu o que nós conseguia Cara, o meu português Ele está com algum problema Mas, tudo bem Não vem ao caso agora Agora eu só preciso saber Como é que eu saio daqui Acho que pra cá Eu chego lá em casa Não chego Chego, chego Tô analisando aqui já, mano O caminho pra nós percorrer Pra nós percorrer, mano Já tô analisando tudo aqui já Vamos subir aqui, ó Bala foguete Nossa senhora Subi bala mesmo, hein Você é louco Nossa Nossa, que isso? Sai, sai aranha Nossa, que aranha doida Nossa, nossa Nossa, tem umas teias diferentes, mano Vou pegar isso aqui Como é que essa teia faz alguma coisa mais louca ainda? Mais louca que o Batman, essas teias aqui Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Peguei, peguei, beleza Vamos chutar pra cá Não, mas agora azedou Pera aí, acho que se eu cair aqui nesse buracão aqui de lava Eu acho que eu tenho esperança de sair lá em casa ainda Vamos, galera Vamos sair lá em casa Tu, 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 tu Aí, mano, nossa senhora Se não fosse essa roupa aqui, mano Tá, amor Ferrou, mano Ferrou Ferrou, galera Ferrou, 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 ferrou Ferrou Como é que eu vou voltar lá pra casa? Não tô achando o caminho pra nós voltar Isso que eu marquei, tá ligado? O caminho Só que tá lá Pera aí, acho que eu subi aqui agora Subi pra cá, pra esses horizontes aqui, mano Passar pelos Naruto Mata os Naruto Deixa eu passar pela essa quebrada aqui, mano Do Zé Pequeno Mano, cadê o negócio, velho? Tá pra lá, mano Acho que eu vou ter que ir quebrando uma parede Não é possível Meu Deus do céu, não sei nem voltar pra casa Acho que pra cá eu consigo sair Nalgum lugar mais próximo de casa Aí, mano, conseguimos Sabia, velho, quebrando as quebradas Quebrar nós sempre sai no lugar que nós quer Mentira, eu não consegui ainda não Não, consegui sim, chegamos Chegamos, beleza, mano Finalmente, eu achei que nós não ia conseguir Achei que nós ia ficar, tipo, preso num labirinto E eu ia ter que sair quebrando as coisas Mas o bom é que nós conseguimos Isso é de menos, conseguimos Beleza, deixa eu ver se aqui já tá quebrando os negócios Já tá arrebentando a boca do balão Isso aqui já Isso aqui é bom, porque já tá, né, quebrando tudo Quebrando tudo mesmo Deixando o bão do bão Então, velho, nós já tem que ir pra fazer as poções Nós só precisamos fazer as coisas da alquimia agora, né, mano Da alquimia Deixa eu só guardar algumas coisinhas aqui Que eu acho que eu não vou usar agora por enquanto Por enquanto, né, eu não sei Deixa aqui Deixa eu só vir aqui E marcar tudo Beleza, tá tudo marcado Só que eu não lembro qual que é aquele negócio da alquimia Então eu vou ter que achar aqui Esse aqui ele fica por aqui Deixa eu só confirmar aqui Ele deve tá por aqui, aqui, ó Isso aqui Nós precisamos de pedra E um blazer hood Blazer hood nós tem aqui Pedra nós também tem Já vamos fazer o nosso negócio da alquimia, mano Porque é o que nós vamos precisar Beleza, fizemos um Não vai precisar fazer mais Então eu vou ter que voltar lá no Nether E pegar mais blazer hood Nós precisamos de um caldeirão Caldeirão também é bem simples Vamos deixar já preparado algumas coisas básicas aqui Pra nós fazer dois caldeirão Porque eu sou bem dessa E daqui eu acho que É, só faltou isso aqui agora mesmo Que é o que nós mais precisava Eu quero fazer algumas estantinhas Pra eles tá colocando nossas poçõezinhas boladas E mano, eu também vou fazer uma plantação de magic crops De blazer hood Aí sim nós tem plantação Nossa, aí ainda vai ter poção padedel, mano Vai ter poção padedel Mas enfim, galinha Eu espero o fundo do coração E vocês tenham gostado desse episódio Se você gostou desse episódio Já sabe o que quer fazer Deixa aquele like boladão Não esqueça de compartilhar pelos amigos E comenta aí, mano Poção dos gol Quem comentava a poção dos gol Primeiros eu vou estar respondendo Ou tentando responder Mas é isso aí Se você achou até aqui Aquele abraço Escagem vai nessa Falou e fui E aí E aí E aí